Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de perguntas que você tem vergonha de fazer. Eu abro uma caixinha lá nos stories do meu Instagram, peço pra vocês me mandarem essas perguntas e aí eu seleciono as perguntas que mais se repetem ou aquelas perguntas que eu olho e falo, essa pergunta é boa. Eu pego, trago aqui pro YouTube e respondo, sem falar seu nome, seu arroba, parada totalmente discreta, que é o que eu sempre falo aqui no canal e você já tá virando aqui um mantra meu aqui. Não existe pergunta idiota e nem burra. Burrice é você permanecer no erro e fingindo que sabe uma coisa que de fato você não sabe. Então vai lá, pode perguntar se você não tem um tio, um pai, um irmão, um amigo pra você trocar essa ideia. Pode me mandar essa pergunta lá quando eu abro na caixinha dos stories do Instagram que eu vou trazer ela pra responder aqui no YouTube, beleza? Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, nesse canal, curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Bora lá, a primeira pergunta que eu separei aqui foi. Ti, qual a melhor forma de superar um relacionamento que não deu certo? Vou te dar aqui três dicas rápidas pra você colocar em prática. Embora as dicas sejam rápidas, não são fáceis de colocar em prática, eu sei. Mas vai lá, a primeira dica é você pegar e se reconectar com você. Se reconectar com os seus sonhos e os seus objetivos de vida. Porque quando a gente tá num relacionamento, a gente tende a fazer planos juntos. Então, a gente acaba juntando algumas metas, juntando alguns sonhos ou construindo alguns sonhos juntos, né? Tipo, volando, tendo ideia de como vai estar no futuro, daqui um ano, dois anos, na velhice. E aí, a gente acaba fazendo esses planos, projetos e sonhos em conjunto. E aí, quando acontece, né, essa ruptura, essa separação ali, porque o relacionamento não deu certo, dá aquele momento de, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Quais são os meus planos? O que eu tava planejando junto? Agora, o que eu vou pegar disso aqui e adaptar pra eu fazer sozinho? É isso, você precisa de um tempo. E cada um tem o seu tempo pra isso. Pra você se reconectar e você ver ali quais são os seus sonhos, quais são os seus planos, seus projetos. Primeiro ponto. Segundo ponto é, o objetivo aqui é você superar. E não é você reconciliar. São coisas diferentes. Quando a gente tá com o foco de superar, a gente tem que tirar completamente a outra pessoa da nossa vida. Então, cara, se você tem o contato dela no WhatsApp e isso, de repente, é um gatilho pra você entrar em contato, deleta o número dela do WhatsApp. Ou se ela, mesmo depois de terminar, ela continua te mandando mensagem, mas não quer voltar. E aí, sabe, porque tem aquela galera que, às vezes, fica com o ego meio ferido, né? Então, quando vê que você tá superando, joga uma isca ali, manda uma mensagem, manda uma figurinha. E aí, você já vai todo cheio de esperança, achando que, né, vai reconciliar e não vai reconciliar. Então, se isso é uma coisa que acontece com você, deleta e bloqueia do seu celular. Para de seguir nas redes sociais. E aí, eu vou falar pra vocês uma coisa que eu falei pra mim mesmo numa época que eu já passei por isso. Existem momentos na vida que é, dane-se, pra não dizer outra palavra, a maturidade. Então, se isso é uma coisa que te faz mal e você não tá conseguindo se reconectar com você, para de seguir no Instagram, bloqueia lá no Instagram pra nem aparecer nada seu pra ela e nem aparecer nada dela pra você. Deleta o número, bloqueia, dane-se a maturidade. Ah, mas foi maturo. Dane-se. A sua sanidade mental é muito mais importante. Você se reconectar com você, com o seu eu, é muito mais importante que a sua maturidade. Então, manda a maturidade pra casa do cacete e vai lá. Faz tudo isso que você precisa pra você se reconectar. Se o seu grupo de convívio é o mesmo, troca. Faz novas amizades, mas assim, não rola. Se isso é uma coisa que tá te fazendo mal, continuar nesse grupo de amigos, sendo que lá você continua tendo contato com ela, não é um ambiente pra você. Então, sai desse ambiente. Terceira dica é você mudar completamente a sua rotina. Se você tinha o hábito de ir pra trabalhar e você, depois do trabalho, ia pra academia, muda as coisas na sua vida, muda as coisas de lugar. Acorda mais cedo, vai pra academia, depois vai pro trabalho. Ou vai pro trabalho, depois sai do trabalho, vai pra academia. Vai pra um treino, se matricula em algum esporte, ou se matricula em algum curso. Vai fazer alguma outra coisa diferente, coloca coisas na sua rotina. Por quê? Quanto mais tempo você tiver a sua mente ocupada com outras coisas, menos tempo você vai ter pra ficar pensando na frustração daquele relacionamento que não deu certo. E isso é diferente de fugir. Você tem que sentir, tem que... Existem períodos pra cada coisa na vida, né? Existe o período ali de um, dois, sei lá, de repente, três, seis meses pra você viver aquele luto, né? Porque não deixou de ser um luto. Então, existe o período e cada um tem o seu. Mas, você tem que ir colocando coisas novas na sua rotina pra você não cair, de repente, numa depressão. Ou você ficar num ciclo de ficar com esse disco agarrado na tua vida. Então, coloca outras coisas na sua vida. Gente, o lance é vida nova, tudo novo. Então, não tô dizendo pra você trocar os móveis da sua casa. Mas, você pode mudar de lugar. Muda a sua cama, muda o sofá, muda a TV, sabe? Dá uma cara nova. Que não seja um ambiente que quando você entra e quando você olha, você fala, cara, tudo começa a te lembrar a outra pessoa. Se você morar de aluguel e puder mudar de casa, faz isso, muda de casa. Eu, quando aconteceu isso comigo, eu mudei tudo. Mudei até de casa. Então, é isso. Cada um tem as suas formas de superar. Mas, aqui estão três dicas que, se você botar em prática, vai dar certo. Então, são três formas aí que você pode superar e você se resolver com essa questão do relacionamento que não deu certo. Tem gente que, às vezes, faz, né? No sentido de você sair colocando outras pessoas na sua vida. No sentido de sair tendo outros relacionamentos. Não acho tão interessante, porque pode ser que isso faça com que você entre numa bola emocional de envolver outras pessoas ali se você não tá pronto, você não tá bem com você mesmo. Beleza, gente? Acho que eu falei tanto que dava quase um vídeo isso. Por que homens têm vergonha de conversar sobre intimidade com os outros? Gente, eu acredito que isso seja um pouco questão de bolha. De repente, da bolha que você vive e aí os seus amigos têm essa questão. Mas, independente disso, no geral, eu sei que, de fato, isso acontece. Os homens não têm tanto costume de conversar sobre coisas íntimas do que, de repente, comparado com as mulheres. E eu acredito que isso seja por conta da forma que nós fomos criados. Então, nós fomos criados o quê? Pra ser prático, pra ser direto, pra não perder tempo, de repente, com questões emocionais, não perder tempo com bobeiras. Então, a gente foi criado dessa forma. A sociedade, querendo ou não, vai moldando as crianças, né? Os meninos dessa forma. Então, acaba que a gente vai crescendo nesse padrão e aí a gente vai reproduzindo. Mas não é nada que não possa ser mudado, que não possa ser quebrado. Inclusive, esse é um dos objetivos aqui desse canal, a gente não ter mais esse problema, de conversar dessas coisas mais íntimas entre amigos. E assim, gente, isso é muito comum. Até eu, não são todos amigos que eu tenho intimidade pra chegar e conversar sobre essas coisas. A bolha aqui de São Paulo, da galera que eu tenho conhecido aqui, é um pouco diferente. A galera já é mais aberta, mais pra frente, já fala um pouco mais sobre isso. A galera que eu digo são os homens, porque as mulheres são bem abertas, assim, né? Quem tem amigas mulheres sabe, né? Que se você der abertura, meu filho, daqui a pouco você já contou a sua vida inteira, contou todos os seus traumas, porque as mulheres são mais receptivas. Também não são todas, porque existem muitas mulheres machistas por aí. Mas, na grande maioria, as mulheres acabam sendo... É... Tendo um acolhimento maior pra isso. Até mesmo a questão das mulheres... Amigas, né? Mulheres. Mas, no geral, os homens são um pouco mais fechados. Mas tem esse lance da bolha também. Porque foi o que eu falei. Aqui em São Paulo, eu tenho feito alguns amigos aqui que não tem esses tabus, não. Mas, realmente, lá no Rio, isso não era comum. Por isso que eu dei essa... Essa resposta na questão de depende da sua bolha. Terceira pergunta que eu separei aqui. E dor nos testículos é normal? Não é frequente, mas acontece às vezes. Lembrando, antes de eu responder essa daqui, que é específica da área da saúde, eu não sou profissional da saúde, mas pra responder essas perguntas mais diretamente, ligada à área da saúde, eu troco uma ideia com alguns amigos meus que são profissionais da saúde, tem um estudante de medicina, uma fisioterapeuta, uma dermatologista, uma enfermeira, troco uma ideia com essa galera, e aí eu pego a resposta deles, tiro os termos técnicos, e trago a resposta aqui pra vocês. Então, vamos lá. A questão aqui é se é normal sentir dor nos testículos. Se você não bateu, não sofreu nenhuma pancada, nenhuma queda, se você não tá usando roupas muito justas, muito apertadas, não, não é normal você sentir dor nos testículos. Na verdade, peraí, um parêntese aqui. Se você teve alguma pancada e é uma dor muito forte, tá muito persistente, já vai logo, já procura um médico, né, pra você ter um diagnóstico melhor ali, se tá tudo bem. Se você tá usando roupas apertadas demais e você tá sentindo essas dores, de repente, para de usar essas roupas muito apertadas, usa roupas um pouco mais largas e vê se essas dores vão parar. Mas, gente, persistindo, ou se você tá com essa dor, é uma dor muito forte, não perde tempo, procura um médico, porque ele vai te examinar e ele vai te dar ali o diagnóstico do que você tá sentindo, beleza? Não dá pra responder num vídeo aqui no YouTube de uma forma tão aleatória. Mas, o que eu quero deixar claro aqui é que não é normal você sentir dor no saco. É melhor você procurar um médico pra você ter um diagnóstico. E, galera, lembrando que os dias de vídeos aqui no canal são todos os domingos, terças e quintas. Pode chegar aqui no canal que vai ter um vídeo novo por aqui. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo, supera! Porque eu vou saber que você assistiu até o final, não deu essa moral, que isso é muito importante pra mim. Se você quiser fazer parte do grupo do Telegram e do WhatsApp, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. O link tava com problema, mas eu já consertei. Tá tudo certo, então vai aqui na descrição do vídeo que os links estão aqui, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!